E aí galera, tudo certo? Tamo aí em Téa Rocha, Ciclismotos Racing Extreme, edição Téa Rocha. Hoje a folha canta, 52km de um pouco de areia, um pouco de barro, um pouco de pedra, um pouco de pedra irregular. Larga, e é isso aí, o clima tá fresco por enquanto, tomara que o sol não saia porque tá quente pra caramba nos últimos dias aqui na região. E é isso aí, vamos começar a aquecer aí que 8 horas, largo o trem já. E aí ó, alinhado já aqui, categoria esporte, portanto nessa largada somente a Pro. Os caras que tão fugindo do plantio aqui ó, tamo junto aí. Galera, bom dia. Nossa, muito obrigado aí, ó. Vamos berrar o caminho de novo. Vamos ver o Téa Rocha, parceiro nosso, pai da Gota. Cadê? Cadê? Cadê o Gio, já se escondeu? Essa é a prova aí, sem a parceria com a Téa Rocha, município com a Téa Rocha, a Secretaria de Esportes. Vai, não tô. E aí ó, estamos juntos, gostaríamos de todo ano fazer uma prova aqui em Téa Rocha, vamos fazer o possível que isso aconteça. E é isso aí galera, obrigado pela presença de todos, agradecemos. Se tiver alguma sugestão pós-prova, toda sugestão é bem-vinda e vamos pra cima, viu? Boa prova, Deus abençoe a todos, que a gente se cuide, que não aconteça nenhum acidente, que Deus nos proteja e proteja a nossa família. Valeu galera, obrigado Clodoaldo, se quer que a gente se compromete quando bota pra fazer um evento e faz acontecer. É isso aí, bora galera, boa prova. Acerto galera, é isso aí. Obrigado pela presença de todos, uma ótima prova pra todo mundo. Daqui a pouco, o recorte está... Gala, bora lá, duro, sete, seis. 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 Vou apertar. adio, sete. Vá tent Pode permitir... Vá tento... Gala, bora lá, duro. Gala, bora lá, duro, sete, seis. Fés ve alertas de mina es화 cows Werk com isso. Gala, duro, sete, seis. Esing shots là hotel curt만 para pagar dos 10MPs, Gala, duro, sete, seis. Tenti Pego 0, tangent otherwise. O que é isso? O que é isso? Quase 40 minutos de prova, quase 20km, 31 de média. Estamos na perseguição, tem três escapados. Vamos pelotão, bora! O que é isso? 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 Olha lá, aproveitado aí agora. Sai da máxima! O que é isso? 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 na parada e aí 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 prova concluída eu quarto lugar o Jean trouxe veio com o carrapato dele hoje fez segundo pelo menos Marcão primeiro aí ó o Douglas tá perdido até agora a Rô diz que puxou o André a prova inteira Fala ó e tá todo mundo limpo Fala Rô aí ó Viu? 100 metros ela puxou 100 metros você puxou É isso aí pesado Parabéns aí Ciclismo, Ciclismo Oeste prova de hoje ó foi top 52 km eu fiz em uma hora 48 e 41 Foi boa quase chegamos juntos aí ó É isso aí equipe hoje tá parabéns mais um evento completado aí hoje deu quarto lugar na na 1 acho que deu quase sétimo geral se não me engano depois tem que confirmar evento top aí Ciclismo Oeste e Ciclismotos é isso aí galera agora descansar e bora pra casa deixa aquele joinha maroto compartilha aí com os amigos venham prestigiar as provas em 2024 e é isso aí isso aqui é é diversão também então mais perto boa Música